Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos, boa tarde assessoria, boa tarde deputada Alana, deputado Coronel Jairo, deputada Renata, deputada Mônica, deputada Marta Rocha, deputado Carlos Mink, deputado Gustavo Schmidt, deputado Luiz Paulo, deputado Célia Jordão, deputado Samuel Malafaia, deputado Valdo Seaza, deputado Eliomar Coelho, deputado Elton José, Jorge Felipe Neto. Estão conosco aqui nosso amigo vereador, ex-senador, prefeito, deputado federal Indiberg Faria, seja bem-vinda, deputado Enfermeira Rejane. Bem, e sejam todos bem-vindos aqui, pessoal, os taxistas, todos os taxistas. É um prazer tê-los aqui na nossa casa. Eu sou da justiça, vou por hoje. Jorge, você vai invadir a discussão, eu vou dar uma discussão, mas depois eu vou dizer que a gente tentou fazer, vamos dar uma discussão aqui. Eu sou da justiça, vou por hoje. Não. Não. Você pode fazer uma reunião de trabalho comigo na semana, na quinta-feira? Deputado Subtenente Bernardo, deputado Brazão, deputado Dionísio Lins. Todas e todas, mais uma vez. Saudar o Cadu, o Edilson, o Ricardo. Estivemos juntos. Está presente também o nosso sempre eterno presidente Jorge Felipe Neto aqui. Então vamos à pauta. Anuncio, sessão ordinária do dia 9 de agosto de 2022, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6177 de 22, de autoria dos deputados Jorge Felipe Neto e André Siciliano, que cria a linha de crédito especifica aos profissionais autônomos taxistas, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Trabalho e Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Vamos botar em reto. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, deputado André Siciliano, antes de emitir parecer, queria cumprimentar o deputado federal Lindbergh Faria e cumprimentar o sempre presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felipe Avô. Dito isso, Sr. Presidente, vamos, ao parecer da CCJ, ao projeto de lei 6177 de 22, de autoria dos deputados Jorge Felipe Neto e André Siciliano, que cria a linha de crédito específica aos profissionais autônomos. O parecer da CCJ, Sr. Presidente, é pela constitucionalidade com quatro emendas. A emenda ao artigo 1º, ao artigo 2º, e uma emenda aditiva. Sr. Presidente, projeto oportuno, de grande mérito, e que está coadunado com a nossa Constituição do Estado do Rio de Janeiro. É o parecer, Sr. Presidente. pela Comissão de Transporte, Imperador de Madureira, deputado Dionísio Lins. Parlamentares, nada mais justo de que um projeto de direitos alcance essa questão da modificação e modernidade da fronte. O meu voto é favorável com a Comissão de Justiça. pela Comissão de Trabalho, Ejeção Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, Presidente. Boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerj. Boa tarde aos proponentes do projeto e a toda a categoria aqui presente. O presente projeto é meritório por propor a criação de linha de crédito pela Agerio, agência de fomento do Estado, exclusiva para aquisição de frota de táxi. Para além do benefício aos taxistas, diretamente, a proposta também contribui com melhorias ao serviço de táxi, a segurança dos transportados, dos passageiros e passageiras, beneficiando também, assim, o conjunto da população. E suposto, meu parecer, ao projeto de lei 6177, de 22, é favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, inicialmente, eu quero parabenizar os autores desta lei, sem ter há muito tempo compromisso com esta luta em defesa dos taxistas pelo nobre deputado Felipe, e nós não temos outra coisa como Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a não ser votar favorável. É esse o parecer. Com os pareceres emitidos em discussão. Deputado Jorge Felipe Neto vai discutir que é da tribuna, Jorge. Presidente querido, senhores deputados, nobres trabalhadores taxistas que hoje se juntam a nós nessa bonita sessão, meus queridos vereadores Lindbergh Farias, sempre deputado federal Lindbergh Farias, nosso senador da República também, meu querido avô, amor da minha vida, de quem muito me orgulho de estar hoje dividindo esse plenário, o senhor que é o precursor de tantas e tantas lutas em defesa dessa importante categoria que fazem jus a todos os benefícios e a toda a luta que estão empreendendo hoje. Esse projeto de minha autoria junto com o presidente André Ciliano, ele surge há quase um ano atrás quando no pós-pandemia, deputado Eleomar Coelho, aprovamos aqui a oportunidade de R$ 21 mil para autônomos no programa Super RJ. E fizemos uma investida junto ao governo, não é Ricardo, meu querido amigo, meu irmão, você, Cadu, sempre nessa luta, para que o taxista tivesse uma linha naquele momento dado as graves dificuldades pré e pós-pandêmicas no setor. A concorrência ruinosa, a concorrência desleal, a dificuldade da troca de frota e naquela oportunidade os R$ 21 mil foram uma salvação para aqueles que estavam com extrema dificuldade. Foram mais de R$ 7 mil profissionais taxistas, deputado Lindbergh, buscando na Gerrio naquela oportunidade os seus empréstimos e naquele momento o seu direito. E aí a gente começou um trabalho junto ao governo, junto ao Agerrio, uma rodada de negociações que a gente não podia publicizar, mas que nessa data a gente tem por obrigação fazer isso, de expandir esse crédito. A gente não aguenta mais ver o sofrimento do profissional taxista que ano a ano não consegue mais renovar o seu carro, comprar um novo carro e aí passa de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos que a gente está de validade do uso dos veículos. Isso não só é um risco ao profissional taxista, é um risco ao passageiro, mas também uma questão de justiça do que hoje representa uma categoria que é de concessão, que é de concessão pública e que o Estado do Rio de Janeiro tem por dever zelar. A gente, com esse projeto de lei, busca ampliar esse crédito para 80 mil reais para a renovação da frota, garantindo assim o carro de todos os profissionais taxistas aqui esteja em ótimas condições. E assim, gente, vou falar agora para vocês, é uma condição de pai para filho. O juro que nenhum, nenhum banco, nenhuma cooperativa de crédito vai oferecer a nível Brasil, nunca antes visto, com uma carência adequada para que as pessoas possam se organizar, mais 60 meses para pagamento, deputado Lindeberg, vereador Jorge Felipe, o que constitui verdadeiramente uma ajuda àqueles que mais precisam e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o profissional taxista para que a gente possa vencer esse momento de dificuldade. mais uma vez a gente vê o parlamento na figura do presidente André Siliano sendo de vanguarda o parlamento fluminense. Eu não tenho dúvida que essa lei, presidente, vai ser replicada Brasil afora, tantos quantos municípios e tantos quantos estados forem possíveis, porque essa categoria é politizada, é uma categoria organizada e os olhos de todos os taxistas do Brasil hoje se voltam à Assembleia Legislativa para poder aproveitar essa experiência que a gente vai dar para o Brasil inteiro hoje. Gente, muita vitória, somos taxistas com muito orgulho, parabéns a cada um de vocês, sucesso! Eu queria chamar a atenção das senhoras deputadas e deputados, porque no avulso tem um primeiro texto que a gente pediu para republicar o texto no mesmo dia e o texto vale o que eu mandei agora no grupo de deputados, está bom? Ele está mais completo, ele fala, prioriza a aquisição do automóvel no Estado, fala da agência de fomento, está no diário oficial de segunda, está no sistema, mas no avulso trouxe o primeiro texto, já foi republicado, ele está bem mais amplo do que o que está aqui no avulso, no papel, está no grupo, está bom? Para discutir o deputado Luiz Paulo, antes, porém, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o Cadu, o Edilson, o Ricardo, o Carinho e a Atenção do que fomos recebidos e nós já temos 16 emendas ao projeto. Tem duas emendas aqui que tratam da extensão do crédito para aplicativos. E a lei... Um instante, por favor. Um instante. A ideia, logicamente, é para quem tem concessão pública. E, como a gente já conversou com o autor, e ele não abre mão da emenda, então o projeto vai sair de pauta depois da discussão e voltará na próxima terça-feira. E a gente vai fazer a ideia do que a gente apresentou. O projeto, nós vamos votar, logicamente, mas não dá para estender para aplicativos. Então, na próxima terça-feira, vamos votar o projeto original. Com a palavra o deputado Luiz Paula. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso país, especialmente o Estado do Rio de Janeiro, viveu e ainda vive uma grave crise econômica e social derivada inicialmente da pandemia e posteriormente agravada pela invasão da Rússia à Ucrânia. Essa crise fez com que o desemprego, a falta de renda, se expandisse fortemente, levando, só no Rio de Janeiro, o deputado Jorge Felipe, mais de um milhão e meio de pessoas que não têm absolutamente nada para comer. E a categoria dos concessionários de serviço público taxistas foi profundamente prejudicada, profundamente prejudicada pela perda de passageiros. E quem discursa agora é um usuário só e somente de táxi. Visto que ainda não tenho a idade do Jorge Felipe, mas sou muito próximo. E a minha cultura nunca foi a do aplicativo, e sim do táxi e do transporte público. Visto, deputado Elior Marcoelho, que não tem o carro à minha disposição, porque não o quis. Dito isso, acho o mérito desse projeto absolutamente oportuno, porque os taxistas precisam, de fato, de uma linha de financiamento para trocar os seus veículos, que não sejam com juros extorsivos que estão sendo cobrados no mercado, e sim com juros amigáveis, como a AG Rio, pode, deve e é obrigado a fornecer. Até porque, de autoria do deputado André Siliano, no ano de 2021, nós aprovamos, por voto de todos os parlamentares, a lei do supera Rio, que foi proposta pelo Poder Legislativo, que visava ter um auxílio emergencial, que continua, auxílio e gás e linha de financiamento de microcrédito na AG Rio. Nós fomos as primeiras unidades da federação a produzir este tipo de documento. Mas acho, senhor presidente, e vossa excelência tem razão, que tem duas categorias que as modos do taxista também precisam de apoio. que são especificamente os motoboys e os motofretes, que são também concessão, porque para você fazer frete, senhor presidente, de moto, é preciso trocar a cinza placa pela placa vermelha, porque é uma concessão. E precisa que o DETRAN abra cursos de treinamento para requalificação. Então, este projeto de lei é absolutamente oportuno. É claro que alguns parlamentares emendaram, isso é do jogo político, as emendas negativas serão rejeitadas não só na CCJ, como também pelo plenário, para que a gente aprove o projeto com o mérito que ele possui. E de hoje até terça-feira, também não tem muito tempo. E espero que na terça-feira, deputado Jorge Felipe Neto, deputado André Siliano, estejam todos aqui para apoiar a segunda e última discussão. O projeto será aprovado e as categorias aqui mencionadas de taxistas e motofrete e motobós precisam desses empréstimos para os seus veículos de trabalho, para o sustento da sua família e para a prestação de um serviço de qualidade à população carioca e fluminense. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havia porque queira discutir, encerrada a discussão, deputado Jorge. Presidente, só fazer um registro mais do que saudável, mais do que oportuno, mais do que justo da sua defesa inabalável em defesa desse projeto, da celeridade com que ele foi trazido à pauta e quero aqui, do fundo do meu coração, em nome de todos os profissionais taxistas aqui presentes, que pararam o seu dia de trabalho para que a gente pudesse fazer dessa bonita e tão simbólica votação, um marco memorável na vida de todos nós, um agradecimento franco à vossa excelência. Muito obrigado, uma salva de palmas, peço ao nosso presidente André Ciliano. Deputado Jorge, primeiro, dizer que a gente aqui, como não só os taxistas, não só os sindicalistas, não só os representantes, também dos empresários, como a gente atende diariamente aqui, e é uma causa justa, e a gente fez a quatro mãos um texto que a gente aprimorou, quero dizer aqui que eu mesmo fiz uma emenda hoje para aumentar esse valor em 10%, para que os taxistas que queiram adaptar os seus automóveis é para a pessoa com deficiência terá 10% a mais desse valor. Em relação, Jorge, às emendas que estende o benefício autônomo e aplicativos, nós estamos focando muito, muito quem tem a concessão do município, do estado, dos municípios em geral. Então, também assinei junto com o Luiz uma emenda para estender a combis, vans e mototáxis que tenham a autorização e a autonomia. Então, o projeto sai hoje de pauta, mas retorna terça com a garantia que a CCJ vai manter os avanços das emendas menos a que estende para aplicativos e autônomos. Ok? Então, até a próxima terça, agradecer mais uma vez ao Cadu, Edilson, Ricardo, ao Jorge Felipe e ao Lindbergh que estiveram conosco aqui acompanhando a votação. Então, até a próxima terça-feira. anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão a redação do vencido a ser emendado projeto de lei 5823A de 22 de autoria do deputado Coronel Jairo que dispõe sobre a criação de unidade de pronto atendimento veterinário UPA-VET no bairro Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Em votação projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Vai a autógrafo. Sônia 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 Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei 19 e 10 de 20, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega ao consumidor de laudo de vistoria completa na aquisição ou troca de veículo seminovo ou usado. De quem são as emendas? Em discussão. Não havendo o que quer discutir, mas temos duas emendas. Vamos olhar aqui. Então, recebeu duas emendas e retorna na próxima semana, na próxima terça. Questão de ordem, deputado Gustavo Schmidt. Sr. Presidente, eu dei entrada no pedido de inclusão de ordem do dia do projeto 182-2019, desde março de 2022. Gostaria de pedir para a inclusão desse mesmo projeto na pauta da semana que vem. Projeto 182-2019. Me dá o número, deixa eu olhar o projeto. Traz aqui. Anuncio. Só para complementar aqui a informação, já saíram, nós tivemos uma reunião agora há pouco com a AG Rio, para tratar da regulamentação do projeto do empréstimo, já está bem encaminhada, já tem uma minuta. Então, a ideia é votarmos na próxima terça, e assim que sair a sanção, 48 horas depois, será publicada a regulamentação. Anuncio. Anuncio em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 24.776 de 13, de autoria do deputado Bebeto, que determina procedimentos para as vendas a prazo, visando a plena utilização do bem adquirido, na forma que menciona, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo de economia e indústria de comércio favorável com substitutivo da CCJ, defesa do consumidor favorável com substitutivo da CCJ. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões da Comissão de Constituição e Justiça favorável, de economia e indústria de comércio favorável, de defesa do consumidor favorável, relatores Domingo Brasão, Luiz Martins, Luiz Martins, Carlos Mink, Alexandre Feito e Zeidã. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado, se os que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido. Para a segunda discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei 3688, de 17, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 6.993, de 5 de maio de 2015, para criar o projeto Amigo do Idoso, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Assuntos da Criança e do Adolescente do Idoso favorável, de servidores públicos favoráveis, de orçamento favorável, com emenda. Relatores do deputado Luiz Paulo, Rosane Félix, Franciane Mota e Eleomar Coelho. Em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Em votação, em discussão única, projeto de resolução 1316, de 22, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor João Kennedy Pedro, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável. Novo parecer a emenda de plenário da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável. Relatores, deputados Rosenberg, Reis, Thiago Pampulha. Em votação, parecer, da Comissão de Normas Internas favorável a emendas. Em votação, projeto... Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Para a redação final. Em discussão única, projeto de resolução 1261, de 22, de autoria do deputado Gustavo Schmidt, que concede medalha tiradente e respectivo diploma pós-mortem ao senhor Luiz Rebelo Neto, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável ao relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1291, de 22, de autoria do deputado Márcio Canella, concede medalha tiradente e respectivo diploma ao doutor Leandro Contígio Siqueira Alves. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável ao relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 303, de 22, de autoria do deputado Luiz Martins, que concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, advogada Verônica Corrêa da Costa. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável ao relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1366, de 22, de autoria do deputado Márcio Lemos. Concede o prêmio, Ana Nery da Saúde, a médica, ginecologista e obstetra, doutora Ana Beatriz Eriel. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável, deputado, relator Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. No 1303, da abstenção. Abstenção, no 1366. 1303, da abstenção do deputado Samuel Malafaia. somente no 1303. Indicação Legislativa 585, de 22, de autoria do deputado Léo Vieira. Solicita ao seletíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro um envio de mensagem dispondo sobre a implantação de núcleos regionais da cidade da polícia nas regiões do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecida com a Comissão de Indicação Legislativa favorável, deputado, relator Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à publicação. Requerimento número 250, de 22, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Resolução 848-2022, que solicita a prorrogação do prazo do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinado a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Prazo final, 8 de 8 de 2022. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Aprovado. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 5525, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o programa Minha Escola, Nossa Escola, aprendendo a preservar nas unidades das redes públicas e privadas do ensino no Estado do Rio de Janeiro. dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, Educação e Orçamento. Proibir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5525, de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o programa Minha Escola, Nossa Escola, aprendendo a preservar nas unidades das redes públicas e privadas de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Parecerá a CCJ pela constitucionalidade com emendas. Emenda modificativa número 1, a emenda, emenda modificativa número 2, ao artigo 1º, emenda modificativa número 3, ao artigo 3º, emenda modificativa número 4, ao artigo 4º, e, finalmente, uma emenda aditiva número 5. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado... Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu fiz emendas de plenário. No cômputo geral, o projeto é um projeto importante, que envolve os estudantes no processo de preservação e de conservação das suas escolas, inclusive avançando para explorar as atividades criativas e artísticas dos estudantes como parte da decoração das escolas. Então, eu fiz emendas, porque tem alguns aspectos do projeto, que eu acho que podem ser ajustados. Tem um item, particularmente, deputado Flávio Serafini, que eu achei que era importante suprimir, e a deputada Tiaju concorda comigo, porque não se pode, nem é a intenção da autora, que se diga aqui, atribuir aos estudantes responsabilidades com conservação, com limpeza, o que é uma responsabilidade do Poder Executivo na manutenção das escolas. Então, nesse sentido, sem prejuízo das emendas que foram apresentadas, o parecer no mérito, André, é favorável. A comissão de orçamento, deputado Eliomar Coelho. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, é em discussão. Para discutir, deputado Atiaju. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, só para registrar minha presença aqui em plenário, eu estava na abertura do funcionamento do Comitê de Prevenção ao Homicídio das Crianças e Adolescentes, desci para tentar dar o parecer, cheguei um pouquinho depois, mas parabenizo a deputada Atiaju pela iniciativa e o deputado Valdeck pelo parecer. Obrigado. Deputada Atiaju. Senhor presidente, vou aqui me pronunciar bem rapidamente, discutir um pouco esse projeto, mas de forma bem sucinta. Na verdade, presidente, eu quero primeiro agradecer aos meus pares que colocaram as emendas, as emendas todas são muito boas, são emendas que colaboram, contribuem com o projeto. E o objetivo desse projeto, deputado Enfermeira Regiane, nossos pares aqui presentes, o Minha Escola, Nossa Escola, é o senso de pertencimento. A gente quer muito que os nossos alunos, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes tenham esse senso de pertencimento, que a escola é deles, de fato, a escola é deles. E quando a gente traz esse projeto, que tem um cunho de aprender a preservar, é cuidar, é valorizar o espaço, ajudar a não degradação desse espaço, para que essa conservação se mantenha mais duradoura. E aí, junto a isso, a gente traz a participação cultural desses alunos, porque a gente conhece diversos alunos com talentos incríveis. Aliás, toda e qualquer manifestação cultural de um desenho, de uma frase, dos alunos, expressam muito sobre eles. E aí, esse projeto traz também essa participação dos alunos, contribuindo ali com o espaço que é deles, a sua manifestação cultural importantíssima, através de um desenho, das datas comemorativas. Nós temos aí a primavera, nós temos a entrada do verão, nós temos tantas datas importantes que os alunos gostam e querem se manifestar. E vai ser o momento de eles fazerem isso na escola. e ajudar, como bem traz aí a emenda do projeto, aprender a preservar. Nós queremos muito, através deste projeto, que vire lei, e aí esses alunos comecem a participar, trabalhando e lutando pela conservação daquilo que é deles, porque a escola é de cada aluno. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Não haveria que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas, cinco ou seis? Cinco emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 57, 58 e 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre a criação do portal TIA, para a promoção e efetivação dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista, dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça da pessoa com deficiência de saúde, de ciência de tecnologia e de orçamento. Permite parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 5758, de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre a criação do portal TIA, para a promoção e efetivação dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. O parecer da CCJ é pela constitucionalidade com uma emenda supressiva, suprimendo o artigo 6º do presente para ele. É o parecer, senhora presidente. Senhor presidente. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Camereireiro. Deputado Marcelo Camereireiro. Deputado... A presidência designa a relatora, a deputada Marta Rocha, pessoa com deficiência. Presidente, inicialmente, eu quero elogiar a iniciativa da deputada Alana Passos, dizer que eu mesma sou autora de um projeto que cria o programa de atendimento à pessoa com espectro autista e essa possibilidade criada pelo projeto da criação de um portal para que a gente possa conhecer o universo das pessoas portadoras do transtorno de espectro autista. E, a partir daí, fazer uma análise efetiva das políticas públicas, e, sobretudo, da área da saúde e da área da pessoa com deficiência, é extremamente relevante, por isso, o nosso parecer é favorável. Mas eu queria aproveitar esse momento para fazer uma questão de ordem e dizer que nós temos um projeto que foi apresentado um pouco depois do projeto da deputada Alana, que fala da interlocução da Secretaria de Saúde no sentido de fazer um relatório estatístico. Então, eu queria pedir a V. Exª que, na próxima semana, colocasse em pauta o projeto 5862 de 2022. Atenção, Moça da Janela, 5862 de... 2022. 2022, na próxima semana, por favor. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Samuel Malafaia. Querido senhor presidente e deputados e deputadas, a deputada Alana, por sua jovialidade, ela foi à minha frente, passou à minha frente, porque eu fiz um projeto igual o dela, sem copiar, mas com o mesmo sentido e a mesma ideia, e o dela é o mais antigo. Então, eu queria solicitar a gentileza dela de me considerar coautor. Eu vou falar com a deputada, que eu não estou... Ok. Tranquilo. Deputada Tia Ju, gentileza. Deputada Marta Rocha... Alana, deputada Marta Rocha, permite parecer pela Comissão de Saúde. Parecer favorável nos termos do parecer da Comissão de Pessoas com Deficiência. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, cumprimentando a deputada Alana pela preocupação com as pessoas que apresentam, que manifestam o espectro autista. A criação do portal é importante para a socialização de informações e para subsidiar as políticas públicas para o setor, para esse segmento da população. Parecer no mérito é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Presidente, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos... Com os pareceres emitidos em discussão. Não haveria que queira discutir, encerrada a discussão em votação parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Foi emenda supressiva, deputado Luiz? É, emenda supressiva. Foi uma só. Partiu com vocês. Então, em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, pareçam como estão. Aprovado. Em votação... É, vai a redação do vencido direto, porque ela supriu, suprimiu. Então, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 6158.22, de autoria de deputada Renata Souza, que inclui o dia estadual Bira Carvalho, em homenagem à comunicação favelada e periférica no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Consolidado pela Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010. Pernendo de pareceres das comissões... da Comissão de Constituição e Justiça. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei nº 6158, de 22, de autoria da deputada Renata Souza, que inclui o dia estadual Bira Carvalho, em homenagem à comunicação favelada e periférica no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010. O parecer é pela juridicidade com emendas. Emenda modificativa nº 1. Modifique-se a emenda do projeto de lei que passa a vigorar com a seguinte redação. Altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incurir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual Bira Carvalho, em homenagem à comunicação favelada e periférica. Emenda aditiva nº 2. Artigo, o anexo da Lei nº 5.645, de 10, passará a vigorar com a seguinte redação. Anexo, calendário de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, agosto 22, dia estadual Bira Carvalho, em homenagem à comunicação favelada e periférica. É o parecer, senhor presidente. Com o parecer emitido, em discussão, para discutir, deputada Renata Souza. Presidente, o meu é só um pela ordem, rapidamente. Deputada Alana. É só para pedir ao senhor se pode retornar o mais rápido possível com o projeto 57-58, de minha autoria, e também dizer a coautoria ao deputado Samuel Malafaia, pela justificativa que ele já deu. Republicar o 57-58, trazer na próxima terça-feira, com coautoria do deputado Samuel, com a palavra, deputada Renata. Senhor presidente, faço aqui uma rápida discussão sobre o projeto de lei que cria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual Bira Carvalho, em homenagem à comunicação favelada e periférica. Senhor presidente, Bira Carvalho, um expoente no olhar experimentado sobre as favelas e periferias, um olhar sensível e humanizado do cotidiano dentro das favelas do Rio de Janeiro, em especial da favela da Maré. Eu tenho certeza, senhor presidente, que esse dia, Bira Carvalho, que seria 22 de agosto, que a irmã Maria rememora o seu aniversário, é também a expressão da luta daqueles e daquelas que hoje vêm na comunicação comunitária, na comunicação favelada e periférica, uma forma de se expressar, uma forma, senhor presidente, também de disputar discursos e narrativas sobre a sociedade, em especial sobre a favela e a periferia, que pouco tem espaços de expressar o seu cotidiano, para além de um olhar que criminaliza a favela, que inviabiliza a favela na sua dignidade humana. Então, Bira Carvalho operou sobre toda a sua vida e fez um primeiro curso de fotografia com Bira na Maré. O Bira, um cadeirante, trazia toda a gama de essência da favela a partir das suas fotografias. Importante dizer também que, junto com imagens do povo, em todo um processo de trabalho, de documentação sobre a favela e a periferia, esses fotógrafos da escola de fotógrafos populares ganharam o prêmio do jornal O Globo, o prêmio Faz Diferença. E o Bira fez uma das homenagens mais sinceras e legítimas àquele que tem um olhar privilegiado, mas, acima de tudo, sensível sobre o cotidiano da favela. As pessoas que merecem esse prêmio, disse Bira, não estão aqui. São as que ficaram lá onde eu moro, no interior do Brasil ou em algum lugar do Rio. As que contribuem para o crescimento do nosso país. Elas fazem a diferença. E eu só tenho o prazer de registrá-las. Então, nesse sentido, senhor presidente, deixar aqui o nosso registro de homenagem ao Bira Carvalho, que, infelizmente, não está mais entre nós, mas, acima de tudo, de ressaltar o papel dos comunicadores e das comunicadoras de favelas e periferias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E peço para os colegas parlamentares aprovarem essa iniciativa importante que traz a possibilidade de novas narrativas e discursos sociais, em especial sobre a favela e a periferia. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecida com a Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais a tratar na ordem do dia. A presidência agradece a presença de todos e todas. e dá como encerrada a ordem do dia e convida a deputada nobre, a deputada Marta Rocha, para assumir aqui a presidência. Fiquem com essa deputada simpática e competente. Obrigado. Iniciado o expediente final. O primeiro adorado inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. É a final de nove horas. O que é isso aqui? Eu quero falar com ele nove horas. Marquinhos, o que é isso aqui? Esse aí é Lucinha. Lucinha? Tu vai falar. Vou pedir aqui para tu depois vir aqui. Não, vou pedir para tu presidir. Mas não é a noite. Não é a noite. Primeiro adorado inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Pedi a vossa excelência que traga meu celular, por favor. Não, amanhã. Então, amanhã está quente. Espera aí que ela vai ver a volta. Espera aí. Vou mandar. Não, não, não. Só que não dá. Quem mandou? Vai também. Espera um pouquinho. Uma sessão, uma coisa. Vou fazer uma lei aqui para fazer a doação. Vamos doar o prêmio do prédio da... Vem a horária. Eu não posso. Fala aí, a melhor. Falou? Senhora Presidente, em exercício, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados presentes e deputadas, senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputada Marta Rocha, é bom vossa excelência estar presidindo, porque sexta-feira passada, dia 5 de agosto de 2022, protocolamos no Tribunal de Contas do Estado, assinado por mim, por vossa excelência e pelo deputado... Por mim, por vossa excelência e pelos deputados que aprovaram esse ofício. Deputado Valdeque, deputado Alexandre Freitas, deputado Elomar Coelho, deputada Zeida. Os seis deputados aprovaram o encaminhamento desse ofício em reunião da Comissão de Tributação no dia 4 de agosto de 2022, consoante ata, anexo a esse ofício de 2.000... ofício 210. Este ofício da Comissão de Tributação, senhora presidente, ele lista 20 programas que estão sendo geridos pela CEPERG. E a cada dia da semana, senhora presidente, mais um escândalo aparece nos sistemas televisivos, em rádio e jornais. É um escândalo por dia de semana. E mesmo a gente tendo feito um trabalho detalhado para tentar encontrar esses 20 programas, envolvendo seis secretarias e duas instituições, as secretarias são governo, casa civil, esporte, trabalho e renda, desenvolvimento econômico e cultura. As instituições, a autarquia intitulada Junta Comercial, Juscerja, e uma companhia, a Codim. Mesmo assim, pululam outros problemas. Pululam outros problemas. Mas foi o ofício protocolado e recebeu o número de protocolo de 16.548-6 de 2022. Aí estão listados todos esses programas e pedindo ao Tribunal de Contas do Estado uma auditoria ampla, geral e restrita. porque só assim será transportada transparência a todas as mazelas existentes no âmbito da CEPERJ, do qual o seu diretor-presidente já foi exonerado e hoje é revelado um novo escândalo envolvendo o vice-presidente, conforme noticiado. Este ofício, o 210, recebeu no TCE o número 104.093-8 de 2022. E já tenho notícia que a Secretaria-Geral do Tribunal de Contas solicitou ao próprio tribunal que abra auditoria sobre todos os programas existentes. Esses que estão listados e aqueles que ainda estão ocultos porque a transparência da CEPERJ é absolutamente nenhuma. Senhora Presidente, a senhora tem experiência, deputada Marta Rocha, acumulada aos anos dos seus mandatos, mas também na atividade de delegada de polícia. E eu, que sou um observador e um partícipe do processo político há muitos anos, jamais vi um descalabro, um descontrole no poder público dessa dimensão. Porque, inicialmente, se dizia, senhora presidente, que tinham 18 mil, 18 mil contratações temporárias, ou feitas diretamente pela CEPERJ, ou através de pessoas interpostas, como essa empresa hoje, tão fortemente divulgada, que tem um sugestivo nome, deputada Lucinha, de Fair Play. E, para ter Fair Play, tem que trabalhar com esporte. Agora, Fair Play, para quem? Dito isso, senhora presidente, a mídia tem noticiado que não são 18 mil pessoas, seriam 28 mil. Daqui a pouco, 28 mil já é mais do que 5% do conjunto de todos os funcionários públicos, ativos, inativos e pensionistas. E estou pensando lá na frente, senhora presidente, tais atitudes, como a que escrevemos, ferem o regime de recuperação fiscal. E vi assistir o governador vir a público, que, mais tarde, ele dará algum tipo de compensação para justificar esse acréscimo de gastos que, segundo a mídia, chega a 250 milhões de reais. Números, aliás, que tiraram do relatório do Tribunal de Contas e da denúncia do Ministério Público Estadual. Aliás, auditoria feita no esporte presente pelo Tribunal de Contas, muito bem feita, e uma denúncia do Ministério Público muito bem fundamentada. Diga-se de passagem e registre-se. Mas volto, senhora presidente. Aí fico imaginando, daqui a pouco, o governador diz assim, não, vou compensar esses gastos extraordinários não dando reposição salarial ou não mais admitindo algum concurso público. Porque é o zero e viazeiro o governo do Estado, e este que está aí também, jogar nas costas do funcionário público as mazelas da má gestão, da incompetência e até de outros procedimentos totalmente antirrepublicanos. Senhora presidente. E, para concluir, eu acho que este caso da CEPERJ não me parece que seja um caso isolado. Outro dia, deputado Valdeck, é uma área que o senhor conhece bem, examinava os gastos, deputada Lucinha, na educação, na Secretaria de Educação, e lá estava registrado compras de livros didáticos que, salvo o erro de memória, não estou com o número aqui na frente, atingiam valores superiores, deputado Valdeck, a 500 milhões de reais. Kit, Kit, Enem, na ordem de 150 milhões de reais. os números são absolutamente densos, principalmente num período, deputada Lucinha, que se associa às aulas remotas, quando a preocupação didática devia estar com os meios eletrônicos, e não os gastos com ensinamentos somente em papel. Não estou aqui afirmando... Deputado Luiz Paulo, uma parte, por gentileza. Só para poder reafirmar aqui no parlamento um número muito grande que nós temos de falta de professores para poder atender os alunos de segundo grau na Zona Oeste. Falta professor, não contrata-se professor, não tem concurso público e gasta essa fortuna com o Kit, Enem, e mais em livro didático, não consigo entender isso. Sem o professor, para que existe o livro didático? Sem o professor, para que o Kit, Enem? Então, é mais uma das mazelas desse governo de Estado irresponsável que gasta dinheiro público de forma errada e equivocada. Então, concordo com o senhor que temos que investigar e apurar todas essas relações. Senhora deputada Lucinha, e eu juro que eu concluo agora. Estamos examinando no CIAF, Sistema Eletrônico de Registro de Desempenhos do que foi liquidado, do que foi pago, etc, etc, muitas outras dotações de outras secretarias. E tudo aparenta que há um descontrole muito grande, inclusive também na área de infraestrutura. Muito obrigado, senhora. Não, não saia. Eu quero apenas fazer algumas observações na linha do que a vossa excelência colocou, pedindo aí uma parte, para dizer que eu fiquei muito surpresa porque assisti ao debate no último domingo, e foi indagado a questão do CPEG, dos cargos secretos, dos 280 milhões, e a afirmação, e não há dúvida, que nós estamos falando aí de servidores fantasmas. e o governador do Estado, em resposta a esta engordação, disse que não havia fantasma, porque eles recebiam, tinham CPF, e recebiam diretamente no banco. Mas o que a gente está questionando aqui não é a não identificação do servidor por si só, é a não realização da tarefa para a qual foi atribuída a designação daquele cargo e o recebimento daquele salário. A comissão, que tanto se diz que o governo cortou na própria pele, a comissão instituída para apurar, três ou quatro servidores desta comissão também estão recebendo no cargo secreto. os meios de comunicação fizeram uma varredura pelos municípios do nosso Estado e não houve por parte de nenhuma das pessoas entrevistadas a demonstração da realização de um projeto de esporte, como a vossa excelência falou aqui, de um dos campos que foram, de um dos braços da administração pública que foram contratados. Outro, agora nos surpreendemos com a EMOP. A EMOP é o escândalo do dia, o recebimento do vice-presidente de uma Mercedes através de uma conta de terceiro. Se isso não é um estereonato eleitoral, uma malversação do dinheiro público e o exercício de funções irregulares e sem ética, e a questão de dizer que procurou o Ministério Público para um termo de ajuste de conduta, não tem termo de ajuste de conduta em prática de crime, não, gente. Exatamente. Não tem termo de... Vamos trazer a discussão para o campo legal que tem que ser tratado, que é a prática de um crime, de um crime de estereonato, de um crime de peculato, de um crime de violação aos princípios da administração pública, de um crime de responsabilidade, diga-se lá o nome que quiser. Mas isso aqui não é deixar de pagar uma multa e fazer um termo de ajuste de conduta. Isso é muito pouco, isso é diminuir a magnitude do problema que está sendo colocado. E o que a gente assistiu foi o espraiamento dessa conduta criminosa, contaminando toda a administração pública. e se tirou das ruas, essa é a verdade, um número ilegal, irregular, imoral de cabos eleitorais. É esse o objetivo desse projeto. E eu quero chamar a atenção aqui que, tanto isso é verdade, que os contratados para atuar no abrigo, o que que fez? o abrigo fechou, botou todo mundo a toque de caixa às cinco horas da manhã de sexta para sábado. Porque, na verdade, não tinha um projeto verdadeiro para acolher essas pessoas. Então, é importante, cada dia que passa, deputado Valdeck, a gente assiste o maior número do valor. E os policiais civis continuam recebendo oito reais pelo ticket de alimentação. Cada vez que nós discutimos aqui aumento para os servidores públicos ou reposição salarial é uma verdadeira batalha campal nesse plenário. Os deputados que votam com o governo com todo respeito aos seus mandatos deviam estar envergonhados de não conceder esse aumento. Nós conseguimos derrubar o veto aqui do projeto do Vaga Alimentação, do Auxílio Alimentação, do Auxílio Transporte, que também é da autoria do deputado-delegado Carlos Augusto e eu. Na verdade, o que fez o governador? Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade declarando que nós não tínhamos a competência que é ato da competência privativa do Executivo. Não tem problema, governador. Ninguém aqui quer luz para a sua ação. Bastava o senhor mandar pagar aquilo que estava previsto na lei. mas o senhor que diz que gosta da segurança, o que o senhor fez? Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e ganhou uma liminar. Então, é esse o descalabro do governo que aí está posto. Então, deputado Gustavo, eu venho estudando esse tema, vossa excelência sabe o quanto eu tenho buscado beber na sua sabedoria da comissão de orçamento, da comissão de tributação e me sinto muito honrada de estar ao lado de vossa excelência e de outros deputados, deputada Lucinha, deputado Valdeck, para pedir que o Tribunal de Contas faça auditoria e estaremos, por certo, solicitando outras auditorias a partir até das novas notícias que chegaram ao conhecimento de todos nós através das redes de comunicação. Muito obrigada, deputado, pela parte. Senhora Presidente, eu que agradeço o seu aparte com uma análise bastante aprofundada, justa e correta e concluo dizendo o seguinte, temos e somos poucos, somos poucos, mas vamos resistir e avançar, não pode ficar nesse tema pedra sobre pedra. Muito obrigado, senhora. Agradecendo ao deputado Luspal, o próximo morador inscrito é a deputada Alana Passos, não se encontrando presente, deputado Valdeck Carneiro. E eu vou então passar a presidência deputado Valdeck ao deputado Felipe Poubel, agradecendo aqui o compartilhamento desse expediente final. Muito obrigada. deputado Deputado Felipe Poubel, deputada Marta Rocha, deputados e deputadas ainda presentes em plenário, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerge, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, saudando particularmente a nossa intérprete de Libras, que viabiliza a nossa comunicação aqui com a comunidade surda do Rio de Janeiro. Deputado Felipe, eu quero, em primeiro lugar, recordar com orgulho que aprovei na Assembleia Legislativa, na legislatura passada, a Lei 8.150 de 30 de outubro de 2018, que declara os doceiros do Centro Histórico de Paraty como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. A lei entrou em vigor, está em pleno vigor, foi recebida com entusiasmo pela comunidade de Paraty, por seus visitantes, porque todos nós sabemos, Lucinha e Célia, que ali naquele centro histórico tem um grupo, digamos, também incluído na história daquela localidade, que são as gerações e gerações de doceiros e doceiras que ali fazem o seu trabalho, Lucinha, e garantem o sustento de suas famílias há muito tempo. hoje eles são em número de doze, nas mesmas carrocinhas, padronizadas, espalhadas em pontos estratégicos do Centro Histórico, aliás, não tê-los no Centro Histórico de Paraty, esvazia, de certa maneira, aquelas ruas de pedras, aquele cenário histórico maravilhoso, daquele lindo município fluminense, já encostado no Estado de São Paulo. Pois bem, o Ministério Público Federal desencadeou uma luta para retirá-los dali. Eles não são trabalhadores ambulantes avulsos, eles compõem o patrimônio histórico da cidade de Paraty. A Prefeitura de Paraty, o prefeito Vidal, a quem saúdo, está imbuído do esforço e do compromisso de encontrar uma solução e se baseia na nossa lei, na lei da Assembleia Legislativa, é nossa, portanto, que dá sustentação histórica, cultural e material àqueles doceiros, àquela comunidade de trabalhadores que, como eu já disse, integra o patrimônio histórico de Paraty. Hoje, teve, inclusive, uma reunião estratégica para construir alternativas de diálogo e de explicação ou de convencimento ao Ministério Público Federal que nós não estamos lidando ali com ambulantes quaisquer e, mesmo assim, os ambulantes merecem o nosso respeito, estão lutando por sua sobrevivência. É claro que é preciso ordenar o espaço urbano, não podem estar em qualquer lugar, é preciso que autoridades competentes emitam as suas licenças, mas, ainda assim, são trabalhadores que merecem respeito. Entretanto, não é o caso dos doceiros de Paraty, eles têm uma outra estatura, eles têm um outro perfil, eles têm uma história que remonta a décadas e décadas, gerações e gerações que os fazem integrar, compor, enfim, participar e pertencer àquela dimensão histórica, àquele caráter histórico que circunscreve, que caracteriza o município de Paraty. eu quero transmitir a esses doceiros e doceiras, através do Tiago e na figura do Tiago, saúdo todos eles, quero agradecer e cumprimentar os esforços da Prefeitura de Paraty no sentido de buscar um equacionamento para esse problema e fazer um apelo ao Ministério Público Federal que reexamine a sua posição, levando em conta a legislação estadual em vigor, em especial a nossa lei que declara aquele pequeno segmento profissional de 12 participantes como membros, como patrimônio tombado da cultura e da história e material de Paraty, nesse sentido que seja possível dar continuidade ao seu trabalho naquela localidade que é um patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco, portanto, fica aqui a minha manifestação, o meu pronunciamento em defesa dos doceiros históricos de Paraty. Deputado Felipe, eu queria também, digamos, dar sequência ao debate que estava em curso e que eu venho fazendo e venho travando desde a terça-feira da semana passada em relação aos cargos ocupados e exercidos sem transparência no âmbito da Fundação Ceperj, através de projetos variados, chamaram a atenção o Esporte Presente e o Casa do Trabalhador, mas o que se tem notícia é que são cerca de 20 projetos de diferentes secretarias executados pelo Ceperj, sem a menor transparência, com movimentação financeira informal, porque os pagamentos são feitos na boca do caixa e, portanto, inclusive com situações de acumulação de cargos públicos por parte de alguns trabalhadores e de algumas trabalhadoras. A dimensão do problema chama a atenção. Nós estamos falando de algo em torno de 27 mil funções, cargos assim exercidos. Nós estamos falando de uma movimentação financeira que, nos primeiros sete meses de 2022, ultrapassou 220 milhões de reais, ou melhor, 240 milhões de reais, sendo que 226 milhões teriam sido movimentados na boca do caixa ao longo desse curto espaço de tempo. E o que me chama também a atenção, e é o que eu teria dito, Lucinha, Icelia, Felipe, enfim, respeitadas as nossas eventuais posições diferentes, o que eu teria dito no debate que aconteceu no domingo sobre esse tema, Lucinha, é que, infelizmente, em um Estado como o Rio de Janeiro, que carece de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, o governo do Estado não teve interesse nem capacidade de se debruçar sobre essa iniciativa. Nós, na Assembleia Legislativa, temos cobrado e está em curso, a partir dos esforços da Assessoria Fiscal da Alerje, um esforço para produzir um trabalho baseado na chamada matriz insumo-produto, que é um fundamento para o projeto de desenvolvimento econômico e social. Pois bem, justamente o órgão que no Rio de Janeiro, eu me refiro à Fundação Ceperge, que teria a capacidade, já que a sua função princípua é produzir estudos, dados e estatísticas sobre o Rio de Janeiro. A nossa Fundação Ceperge, pessoal, se tratada com cuidado, deputado Luiz Paulo, se tratada com zelo, a nossa Fundação Ceperge seria o nosso IBGE estadual. E, no entanto, é justamente este órgão, é justamente esta fundação que é desvirtuada de suas funções, e esse é o objeto do nosso projeto de decreto legislativo. Exatamente este é o objeto. Tentar tornar sem efeito o decreto do governador Cláudio Castro, que transfigurou a Fundação Ceperge, afastou-a de sua missão original, que é produzir estudos, pesquisas e estatísticas sobre o Rio de Janeiro para fundamentar as políticas públicas, para transformá-lo em executor de projetos eleitoreiros, sem transparência, sem qualquer tipo de controle social, envolvendo números exorbitantes, tanto em número de cargos, quanto em valores. Portanto, essa é a explicação que ele teria que dar à sociedade fluminense, à comunidade científica do Rio de Janeiro, a todos e todas que almejam e que querem que o Rio de Janeiro tenha uma agenda de desenvolvimento. Isso não se faz de orelhada, isso não se faz de improviso, isso se faz de maneira rigorosa, com metodologia, com dados, com estudos, com estatísticas, com pesquisas sobre o nosso Estado. Além disso, deputado Acelia Jordão, deputado Alucinha, deputado Felipe, deputado Luiz Paulo, o próprio governador Cláudio Castro, no debate, num dado momento, perguntou a um dos seus interlocutores o que faria em relação à área da saúde. Para começar, para começar, eu não alugaria por 75 milhões de reais a nova sede da Secretaria de Estado de Saúde. quem foi que disse que precisamos gastar 75 milhões de reais numa sede da Secretaria de Estado de Saúde? Quem foi que disse que precisamos fazer isso sem ter completado e resolvido o plano de cargos, carreiras e salários do pessoal da saúde, que até hoje, mesmo tendo votado na Assembleia, não tiveram todos os seus dispositivos executados e confirmados, a gratificação a gratificação por desempenho, por atividade, o adicional de qualificação, a progressão na carreira, nada disso está resolvido no plano de cargos do pessoal da saúde e, ainda assim, a Secretaria de Saúde tem a pachorra de se comprometer com o aluguel de 15 milhões de reais por ano, 1,25 milhão por mês, para alugar uma nova sede da saúde por cinco anos, que vai comprometer 75 milhões do orçamento da saúde. Quando ele se refere, por exemplo, à segurança pública, daria para perguntar por que ele boicotou o programa de segurança pública em Niterói, o Niterói presente, por que ele continua permitindo que a polícia invada as comunidades populares, tem que prender bandido, tem que tratar bandido com rigor, na forma da lei, mas está assassinando a nossa juventude popular, negra e periférica, principalmente na região metropolitana, está prendendo o jovem preto e pobre por reconhecimento fotográfico, sem nenhuma evidenciação, sem nenhuma prova, sem nenhum indício. Então, assim, tudo isso teria que ser perguntado ao governador, infelizmente, durante o debate, essas questões não apareceram. Não apareceram, por exemplo, por que gastar dinheiro do orçamento da educação por dentro dos projetos da Fundação Ceperge, se ele ainda não resolveu a migração dos professores de 16 para 30 horas, se ele ainda não resolveu as 40 horas dos profissionais de educação da rede estadual que estão envolvidos em atividades de gestão e que ficam três turnos na escola, de manhã, de tarde e de noite, tem diretora fechando o portão de escola 10 horas da noite, sem receber a sua gratificação correspondente ao esforço integral de trabalho. Por que ele não resolveu ainda o pagamento de um terço de planejamento para os profissionais de educação da rede estadual? Tudo isso poderia ter sido perguntado e tudo isso poderia ter sido questionado ao governador que fez cara de paisagem, que ficou apresentando o Rio de Janeiro como se estivesse vivendo no mundo de Nárnia, como se estivesse vivendo no mundo de Nárnia, como se o Rio de Janeiro fosse a antessala do céu, a antessala do paraíso, tudo funciona muito bem. Não é isso que o povo está vivendo no dia a dia. Eu pergunto à Vossa Excelência, Lucinha, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, se é esse Rio de Janeiro que o povo está vivendo. Eu pergunto para quem mora nas favelas da região metropolitana, para quem mora na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, para quem mora no interior, se é esse o estado do Rio de Janeiro. Verdadeiro conto de Nárnia que o governador apresentou naquele debate em soço e insípido. Portanto, fica aqui uma primeira manifestação sobre o primeiro debate, o primeiro debate para governador feito pela Bande. Inclusive, eu achei até estranho, Célia, o primeiro debate antes mesmo de começar a campanha, porque, por enquanto, nós somos ainda pré-candidatos, enfim, então, achei um pouco estranho ter começado antes do início oficial da campanha eleitoral, mas o debate é sempre bom, uma discussão é sempre boa, mas, infelizmente, acho que o governador não foi suficientemente indagado, porque falou até sobre o Instituto Rio Metrópole, com a autoridade metropolitana do Rio de Janeiro. De fato, nós aprovamos aqui a Lei Complementar 184 de 2018, eu e o Lispaulo escrevemos juntos, a partir de uma mensagem do Poder Executivo, depois de uma sequência enorme de audiências públicas, mas, na verdade, o que faltou o governador dizer, por que não dá meios para o Instituto Rio Metrópole fazer, de fato, a coordenação da agenda metropolitana no campo da mobilidade, do saneamento, da habitação de interesse social, toda a região metropolitana é afetada por problemas de transporte, aliás, a nossa CPI, Lucinha, tem revelado isso com clareza, com clareza, dos quatro ramas de trem, os quatro, obviamente, cortam a região metropolitana, um na direção da Zona Oeste, três na direção da Baixada Fluminense, e não dá para entender porque o governador, a única preocupação do governador, para que todos possam aqui ouvir quem nos acompanha, a única preocupação do governador com os trens, antes da instauração da nossa CPI, que a Lucinha lutou por ela mais de um ano, por mais de um ano, mas a única preocupação do governador no início deste ano era viabilizar o aumento de cinco para sete reais, era a única pauta do governador sobre os trens, e isso foi contido pelo nosso trabalho na CPI e pela pressão dos usuários e dos movimentos sociais, então, até começar a CPI, e depois, o Claudio Castro começou a falar sobre trens, começou a atacar a supervia, começou a dizer que vai encampar, vai matar no peito, só que antes de começar a CPI, ele tinha colocado dois assessores do seu gabinete, dois assessores do seu gabinete para discutir com a supervia e com a Secretaria de Transporte, que aliás é uma secretaria de alta rotatividade, entre sai gente que não sabe de nada, mas voltou dois assessores pessoais do seu gabinete para tratar da única pauta que lhe interessou em relação aos trens, que foi aumentar de cinco para sete reais, um aumento de 40%, que felizmente nós contivemos, sobretudo por força do trabalho e da denunciação da CPI. Portanto, são questões que infelizmente não apareceram no debate, espero que passem a aparecer na sequência da campanha, mas é importante esclarecer que o Rio de Janeiro infelizmente não é esse mundo de Nárnia pintado pelo governador domingo à noite no debate da Band. Próxima oradora escrita, deputada Célia Jordão. A senhora dispõe de dez minutos conforme o regime... uma boa tarde a todos e a todas, uma boa tarde ao nobre deputado Filipe Poubel, que agora preside esse expediente final, deputadas e deputados que ainda nos acompanham, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, uma boa tarde. Venha a essa tribuna para relatar a importante agenda que fiz no dia de ontem no município de Angra dos Reis, minha cidade de origem, em que debatemos temas importantíssimos e caros para todas nós, mulheres, e toda a sociedade, e que foi promovida pela vigésima primeira subsessão da OAB em Angra dos Reis, especialmente pela Comissão da Mulher da OAB, presidida pela advogada doutora Aline Angelim, da vigésima primeira subsessão da OAB. E contamos com as presenças importantes da doutora Ana Basílio, que é advogada e vice-presidente da OAB, seccional Rio de Janeiro, da doutora Tânia Rick-Ziegel, desembargadora e primeira ouvidora da Mulher do Conselho Nacional de Justiça, e um tema que é importantíssimo, porque ele não tem uma data precisa para ser debatido, e ele deve ser trazido à baila todos os dias, por todos nós, que queremos uma sociedade melhor. E o tema tratado foi a respeito da proteção, o acolhimento e a carreira da mulher sob a ótica da desigualdade de gênero na sociedade. E eu não poderia deixar de estar falando sobre esse tema na tarde de hoje, especialmente porque sou autora da lei que estabelece o mês de março como o mês violeta do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho, assim como também de uma importante lei que já foi sancionada e está em vigor, que fala da reserva do número de vagas nos cursos profissionalizantes e técnicos promovidos pelas FAETECs e centros de formação e geração de emprego de competência do governo do Estado para aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica. E para falar sobre o tema de desigualdade de gênero, esse tema que já está incerto na Constituição Federal, em seu artigo 5º e também no seu inciso 1º, que fala e que retrata e que espelha tratados e convenções já firmados anteriormente pelo Brasil e também está incerto nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e que é uma luta de todos nós que queremos e desejamos uma sociedade melhor. A desigualdade de gênero, ela é um fenômeno, é um fenômeno social que ocorre com a perda de oportunidade nos âmbitos econômicos, políticos, educacional ou cultural entre homens e mulheres por conta de seu gênero. E esta desigualdade, ela ocorre desde o início da humanidade até os dias atuais, pois os direitos e vontades dos homens se sobrepõem aos das mulheres normalmente. As mulheres, durante um bom tempo, foram privadas ao acesso à educação formal, ao trabalho fora de casa e à autonomia sobre si e sobre seu corpo, enquanto solteiras ficavam sob o domínio de seus pais ou tutores legais e depois de casadas sob o domínio de seus maridos. No século XX, o movimento feminista lutou para que as mulheres de classe média fossem inseridas no mercado de trabalho, podendo conciliar a vida profissional com a vida matrimonial, ampliando a participação delas em diversos campos da vida social. Neste momento, começaram a surgir grandes vitórias, como o sufrágio feminino, ou seja, o direito das mulheres de voto e alguns direitos de trabalho, alguns direitos trabalhistas, como o direito à licença maternidade. A partir de 1960, as mulheres começaram a lutar pela libertação sexual feminina. Atualmente, o movimento feminista continua lutando pela igualdade, uma vez que a desigualdade entre as mulheres e homens ainda persiste. É nítida essa diferença nos espaços políticos, acadêmicos, científicos e sociais, que são majoritariamente dominados por homens. Outro, sim, as consequências dessa desigualdade é notória em todos os âmbitos da vida social, no mundo do trabalho. As mulheres ainda recebem salários inferiores aos dos homens, mesmo desempenhando as mesmas funções, além dos homens ocuparem a maioria dos cargos de chefias, no âmbito das relações afetivas, as mulheres possuem bem menos liberdade sexual, ainda, além de serem objetificadas, fazendo com que sejam vítimas de assédio, importunação, violência sexual e até mesmo feminicídio. E, no âmbito das relações familiares, a carga ainda é muito maior para as mulheres mães do que para os homens pais. A desigualdade de gênero não afeta somente as mulheres, mas sim toda a sociedade, não deixando as mulheres se desenvolverem plenamente e, principalmente, no seu potencial e nas diversas áreas que são classificadas como masculinas ainda. No ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial em 2019, que buscou analisar a remuneração, assédio sexual, ocupação de cargos políticos, entre outros, fora concluído que o Brasil ocupou o 92º lugar, sendo uma das maiores desigualdades da América Latina. A Constituição Federal, de 88, em seu artigo 5º, como já dito em inciso 1º, ela traz expressamente a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. E, para reafirmar o direito desta igualdade, traz alguns outros dispositivos, como, por exemplo, em seu artigo 3º, inciso 4º, que coloca como objetivos fundamentais a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E, já em seu artigo 7º, inciso 30, assegura a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor e estado civil, reafirmando a obrigatoriedade da igualdade de gênero. Dentre outras informações que nós poderíamos estar aqui relacionando, assim como avanços, como a lei 10.886, de 2004, que tipificou a violência doméstica no Código Penal, a lei 13.104, de 2015, que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. mas achei bastante oportuno trazer esse tema a debate na tarde de hoje, porque foi muito proveitosa a palestra da qual também fiz parte da composição da mesa numa fala em relação aos trabalhos e defesas que tenho feito em relação à participação da mulher nos espaços de poder, assim como o necessário empoderamento feminino e a participação cada vez mais pujante da mulher nos espaços políticos, porque ainda somos muito poucas parlamentares, ainda muito poucas mulheres a ocupar cargos no executivo, e nós precisamos diuturnamente promover a participação da mulher e garantir que, através de políticas públicas sérias, sejam garantidas a essas mulheres a amplitude da sua participação. E também no dia de ontem, em Angra dos Reis, nós tivemos a oportunidade de estar participando do lançamento da pré-campanha do nosso governador Cláudio Castro, que foi aclamado no meu município, em Angra dos Reis, falando de diversas políticas públicas já executadas e alcançadas pelo executivo estadual, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio das contas públicas, a seriedade com que vem o governador Cláudio Castro conduzindo o governo do Estado em tão pouco tempo. e também com relação a políticas públicas voltadas para mulheres, e isso muito me deixou contente, porque, de fato, nós precisamos falar de mais educação para os nossos jovens, porque a mulher que é mãe, a mulher que é chefe de família, ela quer ver garantida uma boa educação para os seus filhos, uma saúde de qualidade para a sua família, assim como também a saúde da mulher, que precisa ser ampliada e melhorada em todo o Estado, e assim ele falou no seu discurso, e vejo com muito bons olhos a condução da política pública aqui no Estado do Rio de Janeiro, e o governador Cláudio Castro tem demonstrado bastante habilidade na condução dessas políticas. Agora, aqui nós vemos, claro, deputados, colegas, queridos, mas que são de oposição a falar das últimas notícias. E como base de governo, é óbvio que não posso também deixar de enaltecer os bons trabalhos do governador e dizer que nenhum parlamentar desta Casa, seja de oposição, seja da base do governo, está de acordo com o que é de errado. todos nós estamos aqui na defesa da sociedade. E aquilo que estiver de errado, sejamos nós oposição, sejamos nós de base de governo, nós também temos o maior interesse de que os fatos sejam esclarecidos. Mas, em momento algum, nós podemos deixar de subir a esta tribuna para dizer dos bons trabalhos do governador Cláudio Castro. E esta Casa tem sido parceira do governo. Tem sido parceira do governo quando aprovamos os diversos projetos, principalmente aqueles que contribuem para o equilíbrio das contas. E assim tem sido tanto os parlamentares da base quanto os de oposição. Porque aquilo que é bom para a sociedade, todos nós estamos de acordo. aquilo que não for bom para a sociedade, nenhum de nós está de acordo. Então, eram essas as minhas palavras. Parabenizar o governador pela sua fala no pré-lançamento de sua campanha no município de Angra do Geixe e deixar aqui meus agradecimentos pelo acolhimento carinhoso que toda a população teve, pelo reconhecimento dos trabalhos que o governador tem feito, não só em Angra, mas como em toda a região Costa Verde, para o desenvolvimento econômico da minha cidade e de toda a região. Não só no turismo, como também nos diversos serviços. Então, eram essas as minhas palavras na tarde de hoje, agradecendo por todos e todas que nos acompanharam até o presente momento. Muito obrigada, presidente Felipe Pobel, pela oportunidade da fala na tarde de hoje. Uma boa tarde a todos e todas. deputada, eu queria pedir a gentileza de vossa excelência para estar assumindo aqui a presidência para eu fazer uso da tribuna e logo após deputada Lucinha. Com a palavra o nobre deputado Felipe Pobel, vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, presidente. Boa tarde, nobres colegas parlamentares, público presente, quem nos assiste pelas redes sociais e pela TV ALEJ. Presidente, Maricá está em guerra. Cidade essa conhecida pelo volume de royalties de petróleo que recebe, uma das cidades mais ricas do Brasil, com a maior renda per capita, deputada Lucinha, a cidade de Maricá. Infelizmente, Maricá está sendo tomada por narcoterroristas e narcotraficantes. Maricá vive há duas semanas uma guerra, uma guerra por disputa de território pelo tráfico, pelo tráfico. E que uma coisa me causa surpresa. Fica aquela pergunta no ar. Um dia, o ex-prefeito de Maricá aparece andando de moto no coração do Comando Vermelho. No coração do Comando Vermelho. O ex-prefeito de Maricá andando de moto no coração do Comando Vermelho. no dia seguinte, essa mesma facção, Comando Vermelho, começa a terrorizar a cidade de Maricá. Uma disputa por território. Uma disputa por território. Encaminhei ao governador, ao comandante da polícia, pedido de reforço policial para a nossa cidade. Cidade essa que carregava uma essência interiorana, onde as pessoas buscam essa cidade, buscavam essa cidade, a cidade de Maricá, como refúgio da violência. Se aposentavam no Rio, se aposentavam no Grande Rio, na Baixada, buscando Maricá para ter um sossego. Infelizmente, Maricá está tomada por bandidos, mas bandidos de colarinho branco e bandidos narcotraficantes que vêm tirando o sono da população de bem de nossa cidade. Infelizmente, a política implantada no município de Maricá é uma política de projeto de poder político. Não existe um projeto para a população daquela cidade. Os projetos de Maricá são voltados exclusivamente pelo poder. Pelo poder. Cidade essa que o prefeito não tem impulso. O prefeito não é firme. Porque eu jamais admitiria caso fosse prefeito de Maricá essa invasão de bandidos no meu município. Ora, existem informações inclusive para segurar as operações e comunidades. Porque lá, os traficantes principalmente, vem a ser o nicho eleitoral dessa turma que administra a cidade de Maricá. Cidade essa que foram construídos dois conjuntos habitacionais, Minha Casa e Minha Vida, que no projeto era lindo. O projeto tinha que constar escola, posto de saúde, DPO da polícia, creche. O que fizeram foram jogar as pessoas às traças lá. Os traficantes tomaram essas regiões do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida de Itaipu a Sul e de Noã expulsando boa parte da população de bem. Boa parte da população de bem desses conjuntos habitacionais tomando os seus apartamentos, tomando o território e os poucos moradores de bem que lá resistem em morar lá são oprimidos por esses vagabundos traficantes. É o poder paralelo tomando conta da cidade de Maricá com a anuência do atual prefeito e participação do ex-prefeito porque fica aquela pergunta o ex-prefeito andando de moto no coração do comando vermelho no dia seguinte o comando vermelho invade Maricá. Está uma guerra as pessoas estão com medo de trabalhar de estudar de sair às ruas num município que carregava uma essência interiorana município onde as pessoas de bem de outros municípios buscavam para ter o seu sossego ter a sua paz infelizmente o que vive hoje é uma insegurança uma insegurança como eu disse aqui o prefeito não tem pulso o prefeito não tem pulso o ex-prefeito vende a alma ao diabo para chegar ao poder e o que nós temos na cidade de Maricá são traficantes aterrorizando a população de bem a população de bem deputada Lucinha não sei se a senhora recorda mas nós tivemos vereador morto em Maricá filho de vereador morto jornalistas mortos em Maricá até hoje até hoje nada foi resolvido as ameaças de morte que eu recebi partiram de Maricá partiram de Maricá e agora o que nós temos naquele município é uma abertura desenfreada uma abertura desenfreada de cargos comissionados para atrair voto não tem uma política de segurança não tem uma política de qualificação de mão de obra Maricá figura como uma das cidades mais ricas do Brasil pelo volume de royalties que recebe hoje é a cidade mais rica do Brasil e você não tem um polo industrial para qualificar mão de obra mas isso quando chega aqui fora essa notícia que Maricá é uma cidade rica uma cidade próspera muitas pessoas buscam o município pensando que vão ganhar dinheiro fácil chega lá não tem mão de obra qualificada não tem empresa não tem indústria vai cair no sume emprego quando não sai não cai no sume emprego cai no tráfico cai em outras formas de tentar lesar a população e os poucos bandidos que existiam em Maricá atraíram bandidos de fora vagabundos de fora ora gente cidade de Maricá sendo invadido pelo comando vermelho inaceitável isso inaceitável eu aprovei aqui na LERJ Lucinha com a participação dos nobres colegas daqui do nosso plenário a construção de um novo batalhão para Maricá o segurança presente para Maricá cabe salientar a população que eu não tenho o poder de fazer isso é executivo eu sou do poder legislativo eu fiscalizo eu cobro eu denuncio eu apresento projetos leis e indicações legislativas e fui o que eu fiz para o nosso município mas não cabe só a mim não cabe só a um parlamentar o parlamento construir e se tiverem essas promessas agora nesse período eleitoral chame um deputado ou candidato de mentiroso porra porque quem faz é o governador e eu estou cobrando como eu cobrei agora um aumento efetivo principalmente nesse momento de sofrimento da população de bem são tantas mensagens que eu recebo que a população está com medo de as ruas medo de as ruas fica aqui o meu repúdio a política municipal de Maricá política essa que vem atrasando a cidade a cidade cresce mas não desenvolve cidade que vive do modelo lulopetista de governar transformando a cidade em cabine de emprego para que essas pessoas vivam na forma de massa de manobra amedrontadas ameaçadas por um governo corrupto corrupto que não carrega em si não carrega em si a transparência não carrega a transparência e que não pensa no futuro porque cabe salientar que o royalties é um bem finito bem finito uma hora os royalties de petróleo vão acabar e eu já estou enxergando acontecer em Maricá o que aconteceu em Macaé Macaé se tornou uma das cidades mais violentas do Rio de Janeiro só que Maricá tem um agravante estamos a 30 minutos da capital da capital e vocês estão vendo agora essa invasão por narcotraficantes do comando vermelho aterrorizando a nossa cidade se nós não tomarmos a rédea desse município tratar vagabundo como tal separar o joio do trigo da população de bem de vagabundo Maricá vai virar uma faixa de Gaza até porque políticos e pessoas que se diziam conservadoras bolsonaristas daquela cidade hoje se renderam e estão comendo no mesmo coxo do prefeito do ex-prefeito daquela turma nojenta da esquerda do município de Maricá as máscaras estão caindo e nada melhor do que o senhor do tempo para mostrar isso de quem é de verdade e quem é de mentira enquanto eu for parlamentar Deus me dê força a população de bem entender que eu tenho que estar aqui defendendo o que a gente prega o que nós temos como ideologia eu vou continuar lutando contra essas mazelas não só no município de Maricá mas no estado do Rio de Janeiro afinal de contas eu fui eleito para ser deputado dos noventa e dois municípios nós estamos aqui representando o interesse de um estado de um estado não é do município A, B ou C nós somos deputados dos noventa e dois municípios do Rio de Janeiro e não vou compactuar não vou abaixar a cabeça pelo que vem acontecendo dessas mazelas nos municípios do nosso estado muito obrigado presidente pode tocar próximo orador inscrito nobre deputada Lucinha vossa excelência dispõe de dez minutos regimentais boa tarde a todos os colegas que estão nos assistindo pela TV Alerj aqueles que estão nos assistindo a população do nosso estado queria agradecer a deputada Célia Jordão deputado Paul Bel de estarem presentes ainda na sessão enquanto estou utilizando da palavra aqui nessa tribuna primeiro queria concordar com o deputado Paul Bel quando ele fala que nós somos poder legislativo e é verdade nós somos poder legislativo e por muitas vezes é esse poder legislativo que apresenta as soluções para o governo do estado e queria dizer quando o deputado Paul Bel coloca sobre a questão da segurança Maricá é verdade deputado Paul Bel não adianta o senhor fazer leis se o senhor governador não executá-las porque o seu papel é legislar aprovar a lei orçamentária e aprovar seus projetos de lei infelizmente mesmo se eu sendo base do governo ele não leva em conta o transtorno que está vivendo a população de Maricá que merecia e muito ter lá o segurança presente para resguardar aquela população de bem que se sente ameaçada pelo narcotráfico que não é só em Maricá é em diversos pontos do nosso estado principalmente nas periferias eu gostaria de aproveitar esse momento para abordar um tema que é fundamental e que todos têm conhecimento que eu sou presidente da comissão parlamentar de inquérito que apura as irregularidades dos trens urbanos não só do ramal que pega a minha região da zona oeste mais os outros ramás que pegam a Baixada Fluminense melhor dizendo a central do Brasil é composta de 270 quilômetros 270 quilômetros são cortados pela região metropolitana pegando a Baixada Fluminense e a capital aqui no Rio de Janeiro então a nossa CPI ela foi aberta no dia 2 de fevereiro de 22 no dia 26 de maio e foi prorrogada por mais 60 dias dizer que eu enquanto presidente dessa CPI sempre me pautei de apurar todas as irregularidades cometidas pela supervia com a conivência da Getransp e com a conivência do governo do estado através da secretaria de transporte através da própria supervia que é uma concessão essa CPI demorou muito para ser aberta fiquei durante um ano aqui nessa casa falando, falando e colocando a posição dos usuários dos passageiros que estavam desesperados pela falta de comprometimento da supervia pelos atrasos constantes pela péssima manutenção da ferrovia pela falta de estrutura e principalmente sem acesso a banheiro acessibilidade para os idosos e para os deficientes pois bem essa CPI ela foi instalada no dia 26 de maio essa CPI é presidida por mim mas também por valorosos companheiros como o deputado Luz Paulo deputado Valdeque Carneiro deputada deputada Marta Rocha Helio Marco Ele enfermeira Rejane e deputado Janice Unis essa CPI trabalhou e vem trabalhando durante bastante tempo até presente data foram feitas três audiências 13 audiências públicas e cinco vistorias presenciais nos ramais que opera a supervia e também visitamos o centro operacional da concessionária que no caso é a supervia onde tem o mapeamento de todos os locamentos de todas as composições que seja por uma ramal da zona oeste que seja por ramal dos ramais da Baixada Fluminense tivemos vários temas abordados muitos deles sobre a questão do aumento da tarifa e gostaria de dizer que o aumento da tarifa não aconteceu porque essa CPI vingou nós apontamos o grave erro que o governador ia cometer contra uma imensa maioria de trabalhadores que iam ter que pagar de cinco para sete reais com o aumento da passagem dois reais para ir e dois reais para voltar um aumento em média de 40% e não é justo com o trabalhador com o usuário do sistema ferroviário e foi através dessa CPI que nós esbarramos nessa questão foi nessa CPI numa das audiências que tiveram representantes do governador para discutir a questão da tarifa e todos os deputados da CPI dizem não tem aumento não se pode dar aumento se o sistema é precário deficiente não atende a população e a população fica míngua passa um perrengue danado e nunca consegue chegar no local de trabalho no horário certo e perde o emprego que o patrão não quer saber deputado da Célia Jordão o patrão não quer saber se o trem atrasou se o trem quebrou se teve furto de cabo o trabalhador ele tem que chegar no local de trabalho porque é exigência de quem do empregador esse não quer saber da situação do que se passa em relação a vida do usuário do sistema de trem que sofre no dia a dia com esse perrengue do trem lotado e por incrível que pareça o governador nunca ficou sensível a essa causa cagou e andou para o sistema ferroviário se aumentar a passagem é o que ele mais queria tanto é que foi aprovado pela Getrans um aumento de 5 para 7 reais que ele queria na verdade era o aumento da passagem e nós através do trabalho sério coerente pela comissão parlamentar de queda não deixamos isso acontecer porque o governador é covarde ele queria aumentar a tarifa do sistema ferroviário em cima das costas do trabalhador que nem aumento teve queria dar o aumento igualado do GPM ora se o trabalhador não tem nem a recomposição salarial da inflação que é o IPCA então nesse motivo por esse motivo essa CPI deu muito trabalho ao governo do estado acordou o governo do estado para a realidade triste do usuário de nunca ter o horário certo para pegar o seu trem com posições que às vezes demoravam 35 minutos para chegar a uma estação ferroviária principalmente dos ramais da Baixada Fluminense da Zona Oeste tivemos aqui em audiências públicas representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil e que nós apontamos botamos o dedo na ferida nós falamos que tinha uma grande parcela das estações ferroviárias que estavam na mão do narcotráfico como ainda estão é bom que o governador ouça isso como ainda estão vou citar aqui Vigado Geral Parada de Lucas Jacaré Honório Gurgel Costa Barros vou citar aqui Manguinho Senador Camará ainda estão na mão do narcotráfico isso não mudou por mais que ele queira falar bonito essa realidade não muda porque o narcotráfico está nessas estações ferroviárias e nós enquanto membros da CPI tivemos a oportunidade de constatar isso nas vistorias que fizemos chegou o ponto numa estação de gente dentro que nós íamos nos deslocar para Japeri que o próprio policial que estava na estação falou é melhor vocês não irem não que é perigoso do próprio policial militar isso estava eu presente deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo pelo perigo que é parar nessas estações a todo momento nós vivenciamos essa realidade fazendo as vistorias vendo aquela banca enorme vendendo maconha cocaína crack na luz do dia a luz do dia cadê a polícia militar cadê a polícia civil ah o governador veio logo para a imprensa que ele adora uma imprensa né para poder dizer vamos criar uma força tarefa vamos resgatar resgatou nada governador contador de histórias histórias de Boitatai da carochinha vai lá em senador camarada vai lá em Manguinhos vai lá em Costa Barros vai lá em Parada de Lucas você vai ver lá o narcotráfico atuando diretamente então essas questões tem que ser colocadas e ser enfrentadas como nós enfrentamos durante o período todinho da nossa comissão parlamentar de inquérito e durante a apresentação do representante do japonês o tal do Ota é Kasumi Ota isso foi na 13ª reunião extraordinária que ele falou o seguinte eu quero dizer que se o governador no estado não passar dinheiro eu vou parar o serviço falou isso na audiência pública e eu como presidente da CPI cobrei isso do secretário de transporte do estado está ouvindo que o representante da empresa dessa empresa que controla a supervia o que está dizendo aqui se não tiver repasse a supervia para e se parar vão ser milhares e milhares de trabalhadores que vão ficar sem o direito de transporte porque o único transporte que tem é o transporte ferroviário que é o transporte trabalhador o transporte de massa e ele falou na audiência pública se não houvesse repasse que iria parar porque não tem dinheiro e tal contou a versão dele e nós exprimemos nessa CPI que a palavra não é vulgar mas o que nós fizemos exprimemos contra a parede o representante da Secretaria de Transportes que ele tinha que dar uma solução para o problema através dos recursos do governo do estado para a supervia de alguma forma teria que encontrar uma saída porque o trabalhador não poderia ficar sem o trem urbano que é o transporte que ele utiliza todos os dias e aí eu tomei conhecimento que o governador deu uma entrevista ao jornalista Edmilson Ávila hoje dia 9 falando que vai repassar 251 milhões do estado para a supervia para que a supervia venha fazer conserto de muro fazer instalação subterrânea dos cabos que a vivência dos roubos de cabo furto de cabo era todos os dias na televisão passamos um mês inteiro ouvindo furto de cabo nunca tinha trem e foi repassado agora por parte do governo do estado 251 milhões do tesouro do estado que o tesouro do estado é nosso viu gente é dinheiro que é nosso nós é que pagamos imposto não é do bolso do governador nem do secretário é nosso foi repassado recursos que são arrecadados para ser investido na supervia para que o trabalhador possa ter o direito de ir e vir que ele possa ter o trem dele para levar ele para o local de trabalho então esses recursos foram repassados e foi colocado aqui que haverá instalação de cabos subterrâneos construção de 1.200 metros de muro manutenção das estações colocação de veículo ferroviário para o patrulhamento e a retirada de bolsões de lama como também a construção de muro é claro a empresa supervia concessionária está preocupada principalmente para construir os muros porque sendo assim ela vai ter aumento na arrecadação na receita dela o certo seria os investimentos nas estações ferroviárias por exemplo colocando banheiros para as pessoas que precisam utilizar sejam pessoas de idade sejam gestantes ou qualquer pessoa que precise utilizar um banheiro porque nas estações não tem banheiro os únicos banheiros que existem foram nas estações que foram escolhidas a dedo na época das olimpíadas então deveria ter investimento na questão dos cabos subterrâneos mas principalmente na questão dos banheiros para poder dar dignidade ao trabalhador imagina aquela trabalhadora que sai da central do Brasil para chegar em Santa Cruz do Chaperi e ela tem vontade necessita de um banheiro se ela parar em qualquer estação ela não tem só na estação de Engenho de Dentro ela vai encontrar banheiro só na estação da Mangueira vai encontrar banheiro e na estação de Maracanã chegando para a ponta da Baixada para a periferia da Zona Oeste não tem banheiro esse dinheiro deveria ser investido na acessibilidade principalmente para os idosos e para os deficientes se fala tanto em deficientes se fala tanto em pessoas que tem necessidades especiais falam tantos idosos e não se coloca aqui investimento para a acessibilidade dessas pessoas chega assim vergonhoso a preocupação com a construção de muro e o cabo subterrâneo porque senão pode existir depredação dos 270 quilômetros como das estações ferroviárias e lá na nossa comissão parlamentar de inquérito nós cobramos isso o tempo todo então se hoje o governador dessa entrevista pode fazer de bonzinho foi através do trabalho desenvolvido por essa CPI aqui por essa comissão parlamentar de inquérito que cobrou que exigiu que fistoriou que fiscalizou e que comprovou que não poderia ter reajusto como também teria que ter investimento na malha ferroviária e também da oportunidade das pessoas chegarem no local de trabalho no horário porque quando a gente fala de trabalhador tem muitos que falam de trabalhador ah porque o povo trabalhador ainda mais época de eleição vai começar daqui a pouco é um monte de historinha de boitatá da carochinha ah que o trabalhador precisa ah não conhece a realidade do trabalhador olha quanto tempo o povo sofreu durante um ano até abrir essa CPI para poder o governo do estado poder enxergar que o sistema estava vergonhoso desastroso e a população estava amiga e sofrendo então eu como presidente dessa comissão parlamentar de inquérito estou encaminhando ao governador do estado a comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar denúncias e apurar interrupções dos serviços de trens atrasos entre os horários de chegar e partida superlotação das composições duração das viagens acessibilidade das estações construção de banheiro analisar as condições dos trens as estações retorno do ramal expressa Santa Cruz que eu vou falar antes de encerrar da central do Brasil a Santa Cruz bem como os danos sofridos pelos usuários relacionados a má prestação do serviço de transporte que o governo do estado do janeiro dirijo-me a vossa excelência na qualidade do presidente da comissão parlamentar de inquérito em base ao que dispõe do artigo 109 parágrafo 3 da Constituição Federal do artigo 31 inciso 1 do regime interno da Assembleia Legislativa com respaldo do artigo 2 da lei federal 579 de 52 reportando uma notícia vinculada pelo RJTV que informava sobre um possível acordo entre o governo do estado e a supervia visando evitar a paralisação de serviços com ressarcimento da empresa em termos de 251 milhões já que por conta da pandemia houve a diminuição do número de passageiros e consequentemente o desequilíbrio financeiro da concessionária que se encontra no momento de recuperação fiscal segundo o noticiário informado que os recursos serão repassados nos meses de setembro outubro novembro e dezembro destinado a manutenção do sistema e aí incluída a instalação de cabo subterrâneo construção de 1.200 metros de muro fechamento de vias permanentes a manutenção das estações e colocação de veículo ferroviário de patrulhamento da via ferro retirando os bolsões de lama também foi anunciado que de acordo com do apelo acordo que a tarifa não terá reajuste graças a Deus através do trabalho e empenho dessa CPI e dos membros da CPI e da população que participou associação de moradores associação de representantes de usuários de transporte ferroviário como também tribunal de conta defensoria pública e todas as instituições que se debruçaram sobre essa matéria então reajuste naquele mês poderá haver um novo termo ele vive em 23 de acordo a discussão de um aumento de tarifa para dormir em 23 vamos ver se até dormir em 23 nós estamos em 22 se vai ser feitas os consertos nas estações será que vão colocar os cabos subterrâneos ou a população ainda vai ficar assistindo o furto de cabos será que vão construir os banheiros será que vão colocar as rampas de acesso para os deficientes físicos será que isso vai acontecer nós estaremos aqui para cobrar então eu estou fazendo esse encaminhamento enquanto presidente da comissão parlamentar de inquérito ao secretário de transporte do estado que responde a essa comissão e também o governador de repente o governador já ter botado até nas páginas do jornal já que já deu entrevista ele está aparecendo até aquele cara que eu falava no passado abre a geladeira o cara bota a cara porque vê um holofote está ficando igualzinho o governador Cláudio Castro abriu apareceu um feixe de luz e ele dá entrevista e a realidade da população totalmente é diversa o que eu vejo aqui no centro da cidade deputada Célia Jordão à noite quando eu vou embora fico aqui até mais tarde trabalhando são centenas de famílias dormindo relento debaixo de marquises esperando um prato de comida através de uma doação uma ação generosa ou de uma pessoa física ou então até uma ação religiosa para ganhar um prato de comida aqui no centro da cidade você não consegue mais andar durante a noite as pessoas têm medo porque a quantidade de pessoas que estão dormindo ao relento muitas moram uma grande maioria porque não tem emprego não tem renda então dormem no centro da cidade para ter direito a comer essa realidade que o estado do Rio de Janeiro está vivendo de miséria de pobreza eu vejo lá na minha região da zona oeste não vou citar aqui a comunidade como o pão está caro sabe o que uma parte das mães fazem elas compram miojo cozinha miojo e divide para três filhos de manhã cedo e quando chega final de semana que as escolas estão fechadas eu tenho conversado com muitas diretoras de escola sobre isso já até solicitei no caso a prefeitura do Rio de Janeiro de abrir as escolas para as crianças poderem comer principalmente das áreas que nós sabemos que existem grandes bolsões de pobreza porque isso todos nós sabemos às vezes quem não sabe é o governador ele acha que vai resolver o problema da fome com restaurante popular não é não ele vai resolver o problema da fome e da miséria do nosso estado com geração de emprego com geração de renda abrindo oportunidade para os jovens não é com restaurante popular isso aí é uma enganação é um engana é um cala boca o que a população precisa é ter direito a um emprego a um trabalho é a geração de renda isso o governo do estado não aponta eu tiro pela minha região da zona oeste a quantidade de crianças praticamente triplicou nos sinais em qualquer lugar que você vá tem uma criança com cartaz estou passando fome tenho que levar um prato de comida para os meus pais meus irmãozinhos estão em casa preciso de comer isso em tudo quanto é lugar isso não é só da zona oeste não em todas as áreas do Rio de Janeiro a população está passando fome está passando necessidade está na miserabilidade será que o governador não consegue ver isso eu assisti um pouco do debate que é assustado parece que ele vive num mundo encantado encantado não sei o que parece que ele vive num mundo de bob um mundo fantasioso que não é o mundo que eu vejo no dia a dia não o mundo que eu vivencio é totalmente diferente é assalto a mão armada é roubo é matança é por muitas vezes covardia em área de favela não sempre mas existe covardia também mas gostaria de dizer para vocês que estão assistindo até agora será que o governador Cláudio Castro se preocupou algum dia em olhar para trás olhar para aqueles menos favorecidos será que ele olha para trás porque criar a casa do trabalhador minha amiga é fácil é só botar uma placa bem grande de placa esse governo está feito e até queria fazer uma uma brincadeira aqui meus pares que estejam me assistindo aconteceu um fato inusitado na minha região da Zona Oeste existe lá deputada Sérgio Jordão uma praça chamada Praça Infantil mas apelidada como Praça do Mosquito que realmente era a Praça do Mosquito era muito mosquito porque a comunidade Vila do Céu era cercada no passado era cheia de vala negra então a Praça do Mosquito era muito mosquito as crianças ficavam tudo picadas de mosquito então mudou-se o nome de Praça Infantil para Praça do Mosquito ora lá atrás isso em 2000 e vamos colocar aí eu ainda era vereadora depois deputada nós solicitamos a reforma da praça tivemos as obras de estrutura na época as obras foi o prefeito na época era o prefeito Conte era o prefeito Conte que era prefeito da cidade foi feita a urbanização através do favela bairro lá na favela da Vila do Céu e foi feita a reforma de tudo obra de estrutura maravilha e continuou a Praça do Mosquito e aí nós conseguimos em 2014 2015 a obra de urbanização da praça da Praça do Mosquito e com o passar do tempo foi em 2012 2012 acho que me engano acho que foi em 2012 não me recordo foi na gestão do prefeito Eduardo Paes conseguimos a urbanização da praça acho que foi em 2012 ou 2013 não me lembro a urbanização da praça aconteceu Praça do Mosquito pasmem a praça com o tempo se deteriorou depois de não sei quantos anos precisava consertar o balanço o deputado da Sélia o balanço escorrega consertar a quadra para o esportivo precisava fazer uma reforma e aí eu como deputada fiz a solicitação à prefeitura do janeiro como eu faço a solicitação a outras prefeituras como já fiz também a prefeitura em que o seu esposo é prefeito que é o meu dos reis solicitando a urbanização dessa praça porque é o município que tem que fazer a obra porque é o município que detém o uso de ocupação do solo urbano pois bem sabe o que aconteceu gente? inacreditável a prefeitura executando a obra da reforma da praça sabe quem apareceu lá? pra vocês morrerem de rir isso com dinheiro nosso que é o dinheiro da CEDAI estão torrando o dinheiro da CEDAI o estado botou uma placa do lado da placa da prefeitura pra dizer que ia fazer a revitalização da praça acredite se quiser aconteceu praça do mosquito bairro de Cosmo comunidade vila do céu a prefeitura fazendo a obra através do parque de jardins através de um processo de licitação que a empresa vencedora ganhou o certame estava executando a obra e no meio da obra aparece o governo do estado bota uma placa lá e começa também a querer pintar e uma briga danada que vergonha governador olha tem tanta coisa no interior do estado pro senhor fazer porque se eu não proposto fazer alguma coisa que fosse importante pro estado do Rio de Janeiro irá fazer uma obra de uma praça lá dentro da comunidade de Cosmo se a prefeitura já estava realizando a obra chega a ser vergonhoso e o pior deputado da Célia Jordão sabe que estava lá parado lá pra poder tomar conta pra evitar confusão a polícia militar até pra isso colocaram a polícia militar uma patama parada na esquina da praça pra não ter briga entre os funcionários da prefeitura no caso do Parque Jardins uma empresa que foi ganhando licitação e as pessoas estavam lá trabalhando pro governo do estado que é um chamado contratão que serve pra tudo desde pra desentupir privada pra fazer praça pra fazer ponte pra fazer o que for um absurdo isso é dinheiro nosso é dinheiro de você cidadão que paga imposto é o seu dinheiro que estão desperdiçando se a prefeitura estava executando aquela obra que o governo do estado fosse viabilizar sabe o que deputado da Célia Jordão a construção dos reservatórios de água que falta água em Santa Cruz que até hoje não foi construído um reservatório de água lá foi incluído no programa através do pacto RJ lá atrás que teria que ser construído três reservatórios na Zona Oeste um numa garça um na ilha de Guaratiba e em Santa Cruz e até hoje esses reservatórios não foram construídos mas estava lá o estado brigando com a prefeitura pra fazer uma praça e a polícia militar se prestando naquele papel isso é deplorável o uso de ocupação de solo é de competência de cada município o município é que detém o poder sobre a ocupação do seu solo qualquer dos 92 municípios se o estado não pode intervir ele não tem esse papel ele não tem esse papel ele pode fazer um convênio e eu não sou contra não que se faça convênios que venham atender a demanda da população agora tu imagina que vergonha eu me senti assim falei pô isso parece uma sacanagem com a população a prefeitura executando outro estado também pra executar a mesma coisa e aí deputado Sérgio Jordão pra encerrar já que a minha fala foi longa dizer que a minha região lá na zona oeste carece de muita coisa principalmente de água e nós esperamos que o dinheiro da venda da CEDAI que sirva pelo menos pra construir os reservatórios que precisam na região da zona oeste e não seja torrado nesses programas que apareceram por aí através de CEPERJ que até o Fecho falou com o PERJ ele não sabe o que é COPEJ que é CEPERJ todos nós sabemos aqui ele foi deputado da casa é CEPERJ que é um centro de estatística do estado do Rio de Janeiro que está sendo utilizado através de 500 contratos P.M.I.U.A. coisas parece até aquela aquela historinha da vez do cachorro costuma-se fazer xixi no poste o poste está mexendo no cachorro mas está mexendo com o nosso dinheiro o CEPERJ está queimando torrando o nosso dinheiro através desses contratos que fizeram aí de forma equivocada erroneamente está aí então gente vocês que estão me assistindo até agora pela TV Alerja preste bem atenção essa comissão parlamentar de inquérito essa CPI foi fundamental para que as coisas pudessem acontecer os holofotes foram acendidos e colocasse o governador no lugar dele porque ele é responsável pelo sistema ferroviário também como o transporte metroviário e as barcas e no caso da questão da nossa CPI dos trens nós estamos na fase de elaboração final do nosso relatório nosso relator é o deputado Valdeck e vai ser uma peça interessantíssima que tem todos esses condicionantes inclusive para fechar essa questão do grupo japonês deputada Sérgio Jordão o grupo japonês o japonês então eu se não cunhar meu dinheiro eu vou largar tudo eu vou embora porque eu preciso de dinheiro e aí o governador do Rio de Janeiro com todos os apelos da CPI ouvindo o representante que tem um monopólio que mantém o sistema ferroviário que manda na supervia bateu o martelo e falou ou coloca-se dinheiro o sistema para e nós enquanto representantes da CPI nós solicitamos que o investimento acontecesse para o bem da população principalmente para o usuário do sistema de trem muito obrigado a todos vocês obrigado deputada Sérgio Jordão pelo carinho e pela atenção minha pessoa próximo orador inscrito o novo deputado Flávio Serafini não se encontrando presente e não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão desejando bom retorno a todos e a todas uma boa tarde Obrigada Sérgio e na próxima boa tarde aprendendo com a Kiss muita Obrigado.